A seguir dar-me caliente Todos aclamam com la mano Mais um hit pra toda a gente Este é o beat do verão Todo o mundo vai cantando Argentina, México, Paraguai Todos comigo, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, cru, verão, chego Vai, vai, vai Vai, cru, verão, chego Go, go, go